Música 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 E ora boas Pessoal que aqui falam também temos aqui mais um vídeo Pois é pessoal um vídeozinho de Minecraft e desta vez Estamos aqui com o Digger que ele já no meio aqui para o canal abaixo Boas pessoal daqui ao Diz Aqui é mais um dizinho aqui do Ultimate e que é que é mais? A sério? Já se começa aqui da melhor forma Onde é que tu estás? Isso vais dar ao meio quando queres lá veste? Já estou aí Pessoal e o que é que nós vamos trazer aqui para o canal? O minigame que nunca jogámos é um minigame novo Pessoal, novo como quem diz? Isto é mais ou menos novo Eu acho que é O Digger é que me diz que grava isto que isto é mesmo Oh my god mesmo Fapar, fapar a jogar isto Isto chama-se Sumo e ele explicou-me como é que é pessoal Isto é basicamente muito parecido com aquele mod onde vocês têm um Blaze Rod Num cenas do AeroBrain Mas quem me ouvido do AeroBrain sabe Pronto, agora como é que se faz? A carregar aqui lá à direita na placa? E ao mesmo tempo, não há Siga, siga, já carrei Siga, siga, siga Olha, tipo, um mapa deste é este Estás a ver? E estamos bem em cima Já estou a perceber, mas então como é dar um corte? E há duas equipas Não, porque isto vai sempre cego Não acho que eu estou a dizer, mas enquanto ele estiver Ah, já está Tipo, eu sou da equipa azul, tu és da equipa vermelha Estou da vermelha, já Olha, tu já fostes, isto aqui não pode ser Ou então não Fui, fui, fui Isto é mesmo mar de cor pessoal Este minigame E eu queria-te conseguir ver a ti, mas não dá Ei, mas está épico pessoal Este mapa está épico, eu também estou a aprender isto Calma, dê-me aquele desconto Tipo, olha, um truque que eu te posso dar Quando o gaste manda shift logo E não caís? Tipo, não leva assim tanto knockback Estou a perceber assim É assim que eu faço, agora se dá resultado Ah, já estou a perceber Já estou a perceber assim Isto também é uma coisa para os fodores ratos Exato, isto é mesmo a se machar o rabo É, estou, estou, estou Oh my god, consegui mandar o gaste lá abaixo Não consegui Ei, a sério O primeiro menado Eu fui à ponta, tipo, estava na ponta Estás a ver, e saltei lá para baixo Isto é gaste todos pro, meu Memo? Isto não há Não há uma maneira de desbloquear novas armas? Armas, acho que não Mas é como eu digo pessoal, eu acho que este minigame não é novo É possível que no futuro se calhar eles implementem Armas com mais knockback ou assim Para comprar com coins Eu também estou Mas já tenho uma árdua, meu Eu também Isto é mesmo tipo Isto é tipo, tipo, fapar o rosto Oh já está, já está, já está Digger aqui, digger aqui Digger aqui, o que é dois a mim? Só que não, não, fogo, por sério Oh fogo, meu, a sério Isto é mesmo ar de carmoço Isto é mesmo engraçado pessoal Venham experimentar O pessoal são aqueles gajos gordos que andam a lutar Não Naquelas arenas, tipo, também É uma cena E vou deixar o IP também distribuído na descrição O canal digger também Não, o canal digger está em todos os vídeos, não é? Mas pronto Sim Aqui vai ficar tipo em cima ou assim Hã? Exato, já sabem, o digger é bem mau É o Rufia da zona, ele Não, isto aqui, este aqui está sempre marrinido lá em cima, tipo Isto aqui é duas equipas O problema disto é que isto não, acho que não acaba Tipo, não há aquelas rondas que fazem dez mapas e depois acaba É sempre mesmo Sempre a dar Mas também isto, por um lado, até é fixe Mas por outro lado, deixam ganhar Para nós queríamos fazer Mas assim, se isto for sempre mudando de mapa Se não for duas vezes o mesmo mapa É fixe até Eu não sei quantos mapas isto tem também Mas podia dar para ver, mas era lá para cima, isto era fixe Eu acho que isto tem para aí uns 3, 4 mapas O maior digger aqui Meu Não há digger Não há digger Já foste a digger Mandei-te lá mais É depois tenho a desfarra Oh my god, oh my god isto está aqui mais gente ainda Está aqui mais gente Mandei um gajo lá mais Mandei outro gajo Vou conseguir mandar ou não? Não, não mandei Mandei, mandei, mandei Ei, mandei quase todos, falta um Ei, estamos a jogar tottle agora pessoal, caga nisso Oh my god Silêncio porque Minha, 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 minha Ultimente quer mandar, ultimente vai mandar Não consegui O gajo está a trollar toda a gente, só está um O digger da tua equipa E os gajos usam uns cheats, pegou um gajo de alho e pum Não cai, não cai E ai ai, ele não está a levar aquela repulsão toda tipo Quanto sou eu? Ganhamos, ganhamos, primeira vitória aqui pessoal Primeira vitória O digger não ganhou nenhum Pai, não ganhei, eu já ganhei Mas aqui, para, aqui neste vídeo não é não Oh my god, este digger Mandaste Dois Ele deu-me dois hits assim de gajo Oh my god Cai isto também Ai, eu não estou cá em cima Não cai isto, a sério? Oh my god, oh my god E não caiu este digger muito alarma Alarmista Vão ganhar agora os vermelhos? Ou não? Ai, se calhar jude todo O digger vai concentrado mesmo Já vai meu Já fostes O que? Mandaram-te lá em baixo a ti? Não, mandem um gajo lá em baixo E ele vai ter cá em cima Isto é azia do digger, azia pessoal Ah não, isto é azia, nitidamente azia do digger Já saem pessoal que o vídeo vai ter na mesma 20 minutitos mais ou menos Que é o que o Tento trazer para o canal, sempre 20 minutitos cada vídeo Já sabem que isto vai ter muitos mapas então E estamos aqui, isto tinha 3, 4 mapas e já os jogámos em 5 Diferente 5? Não, não, jogámos em 4 4, iá Mas se estivessem para fazer esta rotação, está-se bem Assim não repete muitos mapas Só que eu gostava Que desse para ver o pessoal de lá em cima Se alguém neste servidor tiver a ver Ninguém vai estar, ninguém vai estar Mas iá Era fixe isso, ué Se desse para ver o pessoal que está lá em cima Como assim? Ora ganhamos Oh my god, isto está meu marrinhido Tipo a spectate Como quem diz Ah já foi, foda Sabia que não Mas não dá, não dá para ir para spectate Para ver os gays de lá em cima É isso que eu estou a dizer Quando morres, ficas cá em baixo Ficas cá tipo Não sei Era fixe E eu acho isso Oh my god Aqui o mundo todo És da minha equipa, és dos azuis desta vez Já sou Oh my god Eu estava a bater e era dos azuis Tudo jo Legal mandei o gays Não mandei, mandei, mandei 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 um gays de lá em baixo Vamos mandar este Já está, já está, já está pessoal Ganhámos, ganhámos, ganhámos Muito bem, muito bom Para o player, para o player este menino Isto tem da hipótese Vamo a ver Eu este mapa não gosto muito É indigar agora É indigar agora É indigar agora É indigar agora Isso é o que é? Ah, isso é azul Eiii Oh famile Oh famile Oh famile Não foi Este mapa é impossível Eu acho Este mapa é impossível Quantas pessoas é que estão em cima? Já está, muito fácil Quando eu jogar Isto aqui nem dá hipótese Mas ficaste vivo tu Ah não, não fiquei Ficaste já Este mapa é fixe até E este aqui É dos cagamel Oh my god Oh snap Oh my god Eu vim aqui ir Ah Já descobri uma maneira Como? Quando eles estão hit Tenta dar um salto E shift ao mesmo tempo Danta um hit Salto e shift Yeah Porque ficaste parado no mesmo sítio Yeah Tipo Quase nem andas Deixa-me ver Hummm Isto de certeza Agora resultou comigo Não sei se isto foi um bug Yeah Mas isto de certeza É que tem os seus truques Porque há muitos gajos Que sobrevivem sempre Oh my god Vou levar Aqui no inicio É que isto é mesmo hardcore Oh my god Este digger Este digger Este digger Este digger Oh my... Anda cá Anda cá Oh digger Oh my god Já vai Já vai Já vai Já vai Isto não bala O outro gajo me manda lá Está aqui numa gaja Ei que é que se está a passar Não dá para BP O que é que foi? Não dá? Não Estava a tentar bater nos gajos Não dá? Ah já está a dar Estava a dar um break Manda um gajo lá baixo outra vez Já e... Já ganhaste ou não? Não estamos todos a dar... Estava aqui uma gaja com o capacete da tua cor Depois te vejo no vídeo Estou a falar sério Capacete da cor Já falaste ou diga? Não acredito Só o preto que é na zona Que puta de chapada que o digger levou pessoal Manda outro gajo O que é que é que é o preto? Oh my god Este digger é racista Já estamos a ver Não não pessoal Racista não Eeeeeee Não Estava a 2x2 e eu caí Não me acredito pessoal Não me acredito Morrestes? Já estava a 2x2 Estou a falar Estou aqui Palhaço Vamos ver Isto já deve estar a acabar esta ronda Porque estava a 2x2 Mas aquele gajo não se está a aguentar O gajo da minha equipe Caiu agora Como podem ver Isto aqui é É por exemplo Há uma ronda que dura 5 minutos Depois há outra que dura Para aí 1 minuto 2 segundos Estes morres logo Bem capaz Bem capaz Mas É como eu digo A cena ou do TTC de vidro Era uma cena altamente Se desse para ver Tipo os outros gajos Acá era até fixe Assim podemos ver os outros Os outros a jogar Sim Nós estamos aqui em baixo Não sabemos como Pode estar lá um gajo a fazer Um game desplais E uma pessoa está tipo Ok É fixe Olhar aqui para um bolo Ah mas os mapas até estão bacanotes mesmo É tipo a copiar mais ou menos os itens de Minecraft e tentar fazer algo com que ser as arenas deles Yep Há dois gajos de suma Já ganharam blue team Blue team era a minha Ora diga-ra outra vez Aqui nos vermelhos Diga-ras-te Se não dai pode Se não dai Matamos todos logo Já foi Ronda mais rápida de sempre Pode ir Caga nisso Ronda mais rápida de sempre Ei não 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 Esta foi Anda Esta é tu Esta é tu Ei caralho Filha de tua punha de noque É lá Estrela Estrela Dois por dois Dois por dois A caralho Um conselho pessoal Nunca saltem Nunca saltem É isto que eu estou a ver também hundreds Vais morrer daqui Vais morrer outro pouco Lá Red Team Oh my god Eu estou aqui uma lá Dois por um Se eu ganho isto sou fero, sou fero a jogar isto, cago Oh my god Não, não, não Primeira vez que ultimamente estás a jogar E será que vai conseguir? Será que vou conseguir 2x1? Já mandei lá baixo um Outra gaste das duas, acho que já foi lá baixo Oh my god, vamos lá ver Já foi, já foi, já foi, não foi nada Oh my god Não consegui, não consegui Está mesmo hardcore 2x1, ganhei 2x1 Muito probleiro Muito probleiro Só que não, mas já Já me estou a safar melhor Digger a saltar, erro comum Tenho que perder as tigra Astro Probleiro já nisto Se vocês gostarem Eu posso trazer mais minigames Destes, deste não Mais vezes este minigame para o canal Não sei se vocês vão gostar Não pessoal, se vocês querem jogar Isso é com uns amigos Sem dúvida alguma Vocês já sabem como é que se entro O Digger já explicou, eu ganhei outra vez Mas pronto, não Exato, exato Oh my god, é o Digger É o Digger? Oh my god, estou eu contra 2x2 Ai não Estou 2x2, é o Digger já a tentar dizer Que está ele contra 2x2 Vai se tentar dizer Vai ganhar Que sorte meu Mandaram-te lá veis Eu que caga, que caga Ai que nervos, olha a sério Digger a aziar pessoal, conseguimos aziar a Digger já Não fui eu que manda aí mas pronto Oh my god, este gajo está a fazer Electrol mesmo Ai que acho que eu não percebo Ai já foi, ganhámos outra vez Agora também E a outra vez fiquei mesmo Vai te amo quando foi aquilo 2x2 What the fuck, não estou Ou estamos ao 4? Ai eu sou do que equipa Sou do que equipa Odigar Sabes que eu estou a ver os outros gays invisíveis Odigar Não estou a ver que é diferente Estás sozinho Estás sozinho tu Odigar Eu não estou a ver os gays, estou a falar sério Nem consigo acertar a cair Que bug Lá está pessoal, mas é como eu digo isto também sendo um minigame Mais ou menos recente, é normal que ainda tenha Estes bugzitos És umas ilusões para a humanidade Mas é que sou mesmo Ah já estou a ver toda a gente Vamos lá ver Digger ali, Digger ali, estou a ver Digger Não fui eu que mandei, mas mandaram o Digger lá veis E mandei o outro gays lá veis E ganhámos outra vez E ai estou a jogar muito Odigar Estou a jogar muito, caga nisso Estou a jogar muito Eu odeio este mapa mesmo Só um, já foi Oh my god Eu mandei, tu caí isto, não caí isto ou não Tipo, eu não estou a ver Oh veste, estás comendo ao bocado NUNUNUNUN Olha tipo, anda aqui, dá-me um hit Eu já caí, caí Não me estás a ver Não me estás a ver Oh my god Este Digger Este Digger a levar ali um hit Oh my god Outre gays de equipa do Digger Outre gays de equipa Não mandei nada O que é isto que se faz É isto que se faz Estou a jogar totil, caga Pessoal, a séria, mas aconselho-vos mesmo Venham experimentar, isto é naquele servidor do play with Jerry and Daddy O servidor que nunca mais acaba Ou não Mas se vocês não souberem o IP de CORE Eu vou deixar aí na descrição como é óbvio E um gays já foi Que está atrás de nós E isso é aquilo, eu devo ser... És o cristo mesmo Sempre eu caio que sempre cai em baixo Não dá Estão a dir, mas isto é, eles vêm e tal Eu parece muito fraco, não é? Os gays pensam, este gays não vai conseguir fazer nada Mas depois Mas este gays parece que não leva aquele knockback Tipo, mas caiu Já está a ganharmos outra vez É isto eu mando, 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 mando eles Andam dois bocos para trás, vai lá É isto que eu estava a dizer Tipo, eu estou invisível A sério que não estou a conseguir ver Ainda melhor ao digger, astro Vou-te mandar lá abaixo, digger Aqui mesmo injustiça mais ou menos Pai, eu não estou a te ver Estou a mandar aqui a só Eu dei-te alguns hits Não, não foi a mim Mas 10 hits no outro gays Wow Isto é mesmo foda pessoal Mas é que me diga, é compreensível Porque não é um minigame recente Eu tenho com certeza isso Porque ainda...quanto tempo foi? Semana passada gravei aqui no play with Jerry and Jerry E não tinha nada disto E como vocês viram ali o lobby e tal Mas já está diferente Não sei se tem alguma coisa a ver com O tempo do ano ou assim Mas eu acho que também faz bem aos servidores Renovarem e ganharmos outra vez Esta time vermelha está imbatível Está imbatível, Odigo O que é que quer dizer acerca disso? Ah pá, eu tenho que dizer que isto aqui é cheats É Eu não consigo ver nos outros E aqui, e aqui Oh ultimate, não sei Já vais, Odigo Já vais, olha que já vais E o outro gays também se calhar Ou não, Nenau Ficou na linha Este aqui é só, eu nem te consigo ver Ah mas agora já conseguias Agora consegui, agora consegui Mas nos outros eu perdi por causa disso Vamos ver o que é que este gays está a tentar fazer Este gays ficou mesmo na ponta Caraças Já foi Ah, está lá a ver Estávamos 3 contra 1, mas o que é que tem? Eu também já ganhei 2 contra 1, não estás a brincar comigo Olha aqui que é em baixo Está ali o Digger Eu ia agarrar o som da música do Digger Da intro Oh legal Oh, então dois, três versus um Ando lá o Digger, então ando lá filhote Oh meu Deus Este nino Este nino a não se deixar a bater O que é que tu foste para um lado e ibas ter alguma coisa? Minha mas não percebi o que é que aconteceu Oh meu Deus Ah caralho Se eu ganhasse este 3 versus um pessoal Era o melhor jogador de sumo de sempre Eu estava nem aqui Olha aqui um gays de nazi Morte, morte, mata-se, mata-se Não quero saber Oh my God, dá 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 Bias, esse gays recua mesmo pouco Oh tipo, eu dou-lhe um mítio e eu nem anda E esse gays vanda? Iá iá, não anda nada Isto é cheats, aposto É que cheats é que dá para fazer isto tipo Tantos não, conheces? Para não andar, para não levar knockback Ui Iá, acho que não deve desistir Ei o que? Mandaram uma chapada Pessoal, mesmo Sobrevoar o mundo Vais conseguir oh digger Tô confiante em ti, tô confiante em ti Eu sei que as vezes não devia estar confiante em ti Mas estou Ando lá, tu consegues oh digger O digger ganha isto Nós somos de equipa, azul O digger consegue Já mandaste alguém cá vês? Está bom Não mandaste então pronto Está perdido Está perdido pessoal Ah meu anda burro do caraco Sou nazil É tipo aqui o que tem a skin Não dá Não vai Qual é que tem a skin? Eu para mim tinha os dois a skin igual tipo Já mandei um? O gays ali ia dizer Hitler 1 mesmo A skin do Hitler que o gays tem? Oh a serio? Era a skin do Hitler É sério, o gays não vava na cueca nenhum Eu também acho isso um bocadito a ter isso Há gays que não level eu não percebo se é lag Não percebo se é que o digger diz Se é tipo um cheat qualquer Mas é possível Estes cheaters de hoje em dia Já não são como dá antigamente Meu, antigamente era preciso pegar para chitar Nós cheitavam sem saco Oh my god, este digger está a brincar comigo Asta, não? Não foi Asta Vai ser agora Asta Não foi? Oh my god, deixaram-me ali no vídeo Oh my god, isto aqui é tipo bug Eu fui... Eu vi Eu tive que ter ao início Vês, tu há bocado disseste também Que eu estava a citar o que eles disseram Não Oh my god, aqui no... Hardcore, fighting E tipo, o cheater está... Só estamos dois para quatro E vocês estão a ter dificuldades Acertar ali no digger gaming Dois em cima de mim O Hitler... O Hitler é que não se mexe Oh my god, este digger aqui... Só que não, não é o digger Só que não, pessoal ArtCopy AP mesmo Tipo, são dois É um da tua equipe e um da minha Dois Hitler, tipo Asta digger Oh my god, agora veio este gays Veio este gays Vamos conseguir mandar todos, pessoal Todos, todos Este gays aqui, este gays aqui Este gays... Estão três contra mim, pessoal Outra vez Foda, se isto não devia valer Não devia valer esta merda assim, pessoal Três contra um não dá pica E agora vamos para o último, pessoal Este vai ser o último Já fizemos boas Eu vejo que o vídeo já deve estar com tempo bom Olha, o Hitler é da nossa equipe Ainda bem O Hitler eu não consigo ver a cara dele Como é que sabes que ele tem este gays Pai, não é que Hitler só tem aquela... Sim, sim Lá está Mas há um gays que disse Hitler 1 mesmo Já vi um gays Vamos lá ver Mandaste gays, mandaste gays Mandei Foi, 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 foi Não foi nada, não foi nada Foi, foi, foi Não vamos fazer mais um outro Não dá tempo para mais um E eu acho Este foi muito rápido Foi que eu pensava que ia demorar algum tempo Agora, umas três Um já foi Oh my god Mandei um Não, não mandei nada Manda o Digger Mandaste-o, bem jogado Hitler da equipa dos outros Oi, eu sei que vi isto Oh my god Hitler a usar os aforitos xoxitos a maxima agora Oh my god, eu não vi isto Ah... Enfim Agora já foste Agora é a última batalha contra o Digger E este vídeo está épico, pessoal Eu acho, mas eles têm o Hitler na equipa deles Até lá o Digger O Digger está a troço Pois eles têm aqui o Hitler Isto há problema Pronto, os mais cinco anos aí é para ver se tirar o Hitler O Hitler Mesmo, o Hitler Dás-lhe um hito, um milímetro, um milímetro E eu nem dou um milímetro, ele salta Que ainda é pior Mesmo salto, mas aquilo deve ser um egg, com a certeza F***, é Ei, o quê? Não, 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 não Tu... Oh my god É que o Hitler também parece que dá um knockback de outro mundo Memo, não dá aquele knockback normal Dá tipo um... O problema é que... não Eu acho que parece-me isto Eu vou dar seis hitos para... não sei dos hitos É, seis hitos para dar mais knockback É... Alves, oh... Pera, pera И Oh my god, é que a tra pressão Estão a andar a volta da arena E o Hitler está tipo ok Oh, não dá, não dá para dar item neste gajo Não dá, não dá Pronto, fica aí Mas é isso, pessoal Não se esqueçam de avaliar o vídeo com o vosso like Favoritar também, vejam se conseguimos aqui atingir Pelo menos uns 100 likes Mas vamos continuar enquanto nos estamos a despedir Espera aí também ao diga-lhe Então pessoal, esperta em gostar-nos que eu sou para o vídeo com um like favorito Beijo na próxima e fui e também já foste-lhes Já AISTA